A enfermagem é quem fica, fica quando todos vão embora, quando as luzes se apagam, quando todos vão dormir. A gente fica. A gente fica com você quando nem mesmo a sua família pode ficar, quando nem mesmo com a nossa podemos estar. Quando você tem medo, seguramos a sua mão, te ajudamos a caminhar, a comer, a viver. A enfermagem fica com você mesmo diante do perigo. A enfermagem não desiste de você mesmo que você já tenha desistido. Mesmo diante da sua ingratidão, da sua desconfiança, a enfermagem fica e sempre ficará. Porque nossa profissão vai além do que você pode ver. Ela vai além das nossas próprias forças. Porque Deus está presente todos os dias, agindo pelas nossas mãos. Parabéns a todos os nossos colegas de profissão, que mesmo diante de dias tão difíceis, não desistem do nosso precioso cuidar. Dia 12 de maio, dia da enfermagem.